Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a Abrapa e ao canal da Abrapa, canal de TV da Abrapa, pela oportunidade para apelizá-los pelo evento, que até o presente momento está sendo magnífico, com assuntos importantes, com pontos relevantes e trazendo que toda a sociedade de advogados hoje possam participar e comunhar da mesma opinião, a fim de defender os interesses que são comuns. Gostaria realmente, como representante da OABprev, participar de um evento como esse e nos aproveitarmos dessa experiência tão rica nesta oportunidade e levarmos de forma preventiva e cautelosa cuidarmos do futuro da OABprev. Legenda Adriana Zanotto